Olá, eu sou o Moisés Reis, vou trazer mais um vídeo para você aí, né? Se você gostar, pode deixar aqui, gostei, basta passar aqui. Se você não for inscrito, pode se inscrever, você não vai pagar nada, né? É grátis a inscrição, né? Essa aqui eu acho que é a Rua Arimatéia. Essa já é a Rua dos Caldeus. Aqui é Cananzinho, Ipatinga, Minas Gerais. Avenida Galiléia. Virou aqui, rebarcar a velas, né? Vão aqui. Parabéns que você consiga... Aqui é a Avenida Retúlio Vargas 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 Beleza meio feita, pintadinha Tá pintando, né? Lá das árvores, né? Mas tá pintado, né? Lá das árvores, 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 né? Não precisa sair do canal Beleza? Beleza? Voltando direto aqui, você vai Veneza 1 novamente E aí E aí Mas tem mais vídeo no canal aí Lá das árvores, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por ter assistido, beleza? E aí E aí E aí E aí